Olá pessoal, eu sou a Fabiana Lendim, bem-vindos ao meu canal! Hoje eu estou aqui com a Poli e... Oi! E hoje a gente vai gravar um vídeo super legal, porque o James Charles, que é um marquiador super famoso aqui nos Estados Unidos e eu acho que aí no Brasil também, ele faz vários TikToks, ele tá lançando uma coleção de montão. Ele já tinha uma antes, só que ele tá lançando uma agora muito linda, sério. E vai lançar hoje, meio-dia em Los Angeles, e três horas da tarde aqui, e é limitado. Então a gente já tá aqui, olha. Que horas são? Duas e cinquenta, falta dez minutos a gente tá aqui. Só que olha que aparece o site, tem nem como fazer o metral, olha aqui, mostra. Parece que fala pra gente voltar só as três, já coloquei meu e-mail aqui, vamos ver o que vai dar. Ó, gente, aqui tá meio-dia, porque lá é meio-dia, ele mora lá, entendeu? E três horas da tarde daqui. Olha só, gente, aqui nos stories do, como fala, a marca de roupa do James Charles, tem o... Como fala isso? Cronômetro. Cronômetro, falta um minuto e trinta e nove segundos, olha, já estamos aqui. Olha, eu acho que o Paul vai também querer comprar alguma coisa, né? Eu acho que eu vou comprar um moletom, uma calça. Porque, gente, olha, eu vou mostrar pra vocês os modelos. Deixa eu esperar ali, porque ali eu mostro direitinho. Mas, ó, estamos na guarda, estou ansiosa. Gente, será que vai esgotar muito rápido ou será que vai, tipo... Será que vai ser muito caro? Eu acho que vai ser, tipo, 70 dólares. E, ou talvez, não é, tipo, limitado as roupas. Talvez venha alguma coisa junto, porque eu acho que eles não seriam limitados. Eu acho que eles queriam ganhar dinheiro. Não sei, olha. Eu sei que, eu acho que vai ser um pouquinho caro, porque o James Charles não faz nada. Tem esses quatro conjuntos. Esse preto com o amarelo e azul. Esse com azul clarinho e rosa, que a Fábio vai comprar. Esse aqui, que eu vou pegar essa calça. E esse vermelho. Tem esses quatro conjuntos. Ai, eu gostei mais desse e desse. Eu vou pegar esse. Olha, essa coisa virando, vai. Três. Peraí, onde que veio? Vai, vai, vai. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ai. Acabou. Ai, eu tenho... Ai, eu tenho... Nada. Ai, você tem que colocar o e-mail. Eu já coloquei. Gente, isso aqui, ó. Eu não sei... Ai, aqui é se você tá falando que você tem uma loja. Ai, não sei, não tá entendendo. Será que é tanta gente entrando que não deu? Que pena. Tenta entrar outra aba. Fazer outra aba e pegar o app de novo. Deixa eu ver aqui para o celular. Oi, que sol. 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 Aham. Nossa, é barato até. Tá, vamos ver. Quanto que é? Quanto que é? Aqui, ó. Gente, lembrando que a Fábio segue a loja, mas como ela tá pela minha conta, da mãe dela, eu não sigo. Quanto que tá o nome? R$59,00 o que a Fábio quer e o que eu quero tá R$55,00. Gente, R$6,00 é R$5,00, mais ou menos R$300,00, então. Acertou. Qual que é o nome do seu? Pop Quiz? Eu não sei. Eu acho... É esse. Tá, esse. Eu vou ir rápido, gente. Você vai esgotar. Depois de muito bate-boca... Gente, a Fábio resolveu o que é a calça também. Socorro. Eu peguei essa calça aqui pra mim, ó. Eu quero uma calça do mesmo ronjo. Tem até o... Tem o shorts. Deixa eu ver o shorts. Mas é masculino o shorts? Ah, não. Dá pra usar os dois, mas eu acho que é mais masculino. Não, não. Pega a calça pra falar. Olha aí, gente. Ela já tá pedindo. Quanto que é mesmo? R$59,00, R$54,00, R$54,00. Ah, entendi. O da Fábio saiu R$100,00, mais ou menos R$500,00. E o da Poli saiu R$50,00. Vou check-out. Pode ser, pode ser. Ai, gente, eu tô gostando de você. E, gente, nesse vídeo ainda a gente vai mostrar chegando. Só que, tipo, pra vocês vai ser, tipo, daqui 5 segundos. Mas pra nós demorar... A Poli vai ver quantos dias vai demorar pra chegar aqui. Galera, lembrando que o dólar tá mais ou menos 5 por 1. Então é só vocês fazerem os cálculos aí. Quanto que deu a conta toda, com taxa e tudo. A Poli vai falar pra nós. Ai, aqui deu no computador, ó. Ah, deu. Olha, gente. Olha, a Charlie tá com, olha, o James Charles. Charles... Ai, gente, é difícil. O Noah Beck, a Vani. Olha só, um monte de gente aqui. A cover. Qual que é a Poli escolheu? Esse é o que a Fabi escolheu. Esse aqui. A Poli escolheu a parte de baixo desse aqui, ó. Desse aqui, a parte de baixo. Agora eu entendi. Ó, vou mostrar o preço de tudo pra vocês. O bucket, o chapeuzinho bucket tá R$32,00. Que é mais ou menos R$3,00, R$6,00, R$9,00, R$12,00, R$15,00, R$18,00. Mais ou menos R$180,00. Esse aqui, R$30,00 a camiseta, t-shirt. Mais ou menos esse mesmo preço desse. R$55,00. Esse que é tipo um moletom sem ser hoodie. Esse é hoodie porque tem o capuz. Esse é só um moletom. Esse tem o capuz e o bolso. Com capuz ou sem capuz? Com capuz. E aí, esse tá R$59,00. Esse tá R$49,00 shorts. E a calça R$54,00. E agora a gente vai pedir aqui. Muitos meses depois... Pô, o nosso moletom do James Charles ainda não chegou. Do James Charles? Não. Acho que eu vou ligar lá. Liga. Já faz mais de mês, eu acho. Faz. Por que que não chegou ainda? Será que eles só pegaram o dinheiro? Oi, eu sou a Poliana. E eu quero saber onde são meus hoodies. É 70 dólares cada vez. Eu vou comprar meus hoodies agora. 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 Eu quero ver eles me entregarem agora. Nossa, eles vão tá roubando nosso dinheiro. Não, não roubando. A gente que gastou, né? Eles que me entregaram pra casa ainda. O que foi? O que foi? Será que... Mentira. Mentira, é? O que que é? É. Pega! Deixa eu ler, deixa eu ler. É! 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 Vou abrir! Não vai abrir! Vou abrir! Vou abrir! Vou abrir! Vai, vai. Gente, chegou e agora ele vai. cortar. A gente não acredita faz um mês que a gente tá esperando chegar mais ou menos. A gente tinha perdido minhas esperanças. Eu também. Eu não pensei que eles tivessem roubado nosso jeito. Foi só uma brincadeira. Mas eu realmente achei que eles iam demorar mais que eles iam demorar menos pra entregar. Depois ia demorar tipo duas semanas. Vai, puxa. Meu Deus! Olha só, abre! Tem adesivo! Olha! Sister, sister, sister. Abre! Olha! Esse é o meu! Esse é o meu! Eu comprei uma calça. Abre pra eles verem. Depois vocês vão provar e fazer desfile. Como que você... Mentira! Não! É grandão do jeito que você queria. Deixa eu ver o outro, Fábio. Olha a calça da Polly. Gente, será que vai dar certo o tamanho esse negócio de comprar online? Nossa, que lindo! Vamos ver o da Fábio. Ó, gente, a minha cor é esta e a da Fábio é esta. Sim, porque... Sério, gente... Nossa, olha o que legal. Vamos provar? Vamos provar, vamos. Na passarela, o primeiro look! Polly Landin! Oh, my gosh! Eu comprei só uma calça mesmo, gente! Mas ficou lindo com esse cropped, tá super em alta. E agora, Fabiana Landin! O que? Oh, my gosh! Você de foi nada! Eu comprei a parte de cima e a parte de baixo, olha. E eu comprei a calça e aqui está chegando o inverno, já é outono, está chegando o inverno, vai fazer muito frio, então a gente vai usar muito! A gente vai postar muito tic-tac com essas roupas, muita foto, muita coisa. Aqui no meu canal, vocês vão ver vídeos meus com essa roupa. Eu estou realmente apaixonada, gente! É muito lindo, olha. Foi esse vídeo, gente! Tchau! E tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto